Olá galerinha do vídeo, eu sou o Miguel e agora eu vou fazer um vídeo do balão, valeu! Gente, agora sim, o balão vai ficar pequenininho Tá ficando, tá ficando Esse balão vai estourar Tá ficando, e... O balão sumiu O balão sumiu Acho que agora eu vou fazer ele aparecer grande Um, dois, três, e... Agora, vamos ver se ele vai ficar grande Um, dois, três, e... Olha como ficou ele Agora eu vou fazer um truque com ele, valeu! Muito bem gente, agora sim Vou jogar o balão pra cima e vai cair vazio Ficou muito ruim esse balão Porque esse balão, sabe o que ele faz? Ele fica murcho Valeu! Agora ele vai virar dois Olha, ficou dois só, olha só o que eu vou fazer Olha gente, como ficou Agora ele vai ficar maior Nossa gente, ficou maior Valeu! Muito bem gente, chegando no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Um beijo grande Tchau!